Com efeito, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, não é possível que o Brasil continue assistindo ao sucesso de muitos daqueles políticos ou não, que apesar dos danos causados ao patrimônio do povo, tem o acesso ao poder executivo, ao poder legislativo, vestidos, eu digo até, de representantes do povo, mesmo sabendo o povo do prejuízo e, além de tudo, do desejo que, de fato, o patrimônio público não gostaria. Por conta disso, apesar da suspensão temporal esgotada no último dia 4 de junho de 2011, a lei da moralidade, conhecida Lei Ficha Limpa, é preciso que mantenha a vigência, a partir desta data, como defende as principais entidades democráticas desse país, em nome do povo brasileiro. O governo federal, bem como diversas outras autoridades, inclusive do poder judiciário especificamente, já demonstrou sua forte vontade de ver a grandeza.